O que é a sofrência? Para esse povo lindo que está esperando Daqui a pouco o couro vai comer, viu? Verdade, eu venho querendo lhe pegar Nerd Jacobina Na cidade de Caldeirão Grande Não consegui lhe pegar, mas hoje Aqui eu te pego Lá é ele, meu filho Então, mais uma vez, nós já teve alguns Quero lhe parabenizar e dizer que nós estamos lá embaixo Naquela sofrência esperando o seu show Outro dia em Caldeirão Grande Eu vi você cantando, falando um pouco Com o nosso querido Valdom E aí hoje vai ter aquela sofrência Que você cantou com o Valdom Não pode faltar o Valdom Valdom Essa não pode faltar É verdade, então, Taironi Eu quero aqui que você deixe um beijo, um abraço Para todos os telespectadores da TV Augusto Urgente Augusto Urgente, beijo para vocês aí Todos os telespectadores aí que estão curtindo Esse cara, essa moça maravilhosa Moça Essa festa aqui em Serra Holândia Beijo para vocês, estamos juntos, viu? Valeu! Esse é nosso lindo Taironi Cigando, Al Olha só, Al Estamos aqui no camarim do nosso querido, lindo, maravilhoso Diogo Dourado Então, Diogo, de Dourado você tem tudo, na verdade Então você vai dourar Cada vez mais nossa noite aqui A noite da sofrência Com certeza muitas mulheres vão estar sofrendo Gritando o seu nome Opa! É muito bom estar aqui em Serra Holândia Luísa tomei, né? Tomando Tomando aonde, mulher? Aonde você quiser Lá é ele! Prazer imenso estar em Serra Holândia Mais uma vez Principalmente aqui no Clube MJ Que são um dos meus amigos Já tem uns 10 anos mais ou menos do que a gente se conhece E assim, estar voltando aqui é muito importante Esse evento, essa fundação Prazer imenso estar aqui Vai ter muita sofrência, muita música apaixonada Então, Diego Vem cá Diego, é de onde? Eu? Eu estou de Feira de Santana Ah, em Feira de Santana Olha, Diego Eu tenho medo de passar em Feira de Santana Porque toda vez que eu passo lá Dizem que o povo lá é ligeiro, né? Eu saí sem calcinha Ah, Diego, rouba o que de você? Já ia perguntar isso Rouba o que de você? Quem eles tiram? É verdade Mas sem calcinha tá tudo bem É verdade Na próxima vez que eu passar lá em Feira Eu quero que você me roube Uau Oxô Então, Diego Quero que ele parabenizar mais uma vez Nós da TV Augusto, gente Por estar pela primeira vez Entrevistando um homem dourado desse Fazer uma perguntinha Didi É casado? Enrolado, enrolado Não aguento É pra enrolar Apaixonado Apaixonado igual a mim, né? Beijo pra você Bom show Vou estar lá gritando por você Tá, Didi? Tamo junto Brigadão, 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 gente Evaldo Mais uma vez Você e o Evaldo Fazendo um show maravilhoso Aqui no No MJ, né? No Parque MJ E Salomim Isso Pra gente É sempre um momento de satisfação De alegria Então É Ter mais uma atração De peso Taironi Taironi Fazendo um grande show É... A região Tava sentindo falta de Taironi 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 não canta em A região aqui em Serra Holanda Desde 2016 Então pra gente Então pra gente É uma satisfação muito grande Trazer o Taironi E o homem tá estourado Mais uma vez Então a gente fica feliz O público tá aqui Namorando Tomando Água É... Cerveja gelada Se divertindo Dançando E curtindo o Taironi Então A gente só tem que agradecer Por mais esse evento Tá aqui o meu irmão Que é uma das pessoas Que tá Também nesse... Acreditando nesse projeto Entendeu? Então É... A gente fica feliz Quero agradecer A Anja Oliveira Que é a nossa matrinha Desse projeto E você Tomé Augusto Um pouquinho o evento São parceiros Tá dando um... Um apoio total Obrigado de coração E obrigado ao público Que vem prestigiar a gente Desse evento Que é feito pra eles É verdade Você que trouxe O Amado Batista E agora Na noite maravilhosa Com o Taironi Cigano Frank Alex Só tem deixado as pessoas Mais apaixonadas Isso Então Teve O próprio Amado Batista Foi um sucesso Frank Alex E agora também Não pode esquecer De O Torado É um menino de ouro Tem uma voz Fantástica E... Frank Alex Que canta muito É muito querido Na região E já vamos projetar O próximo Verdade E vem a cá Fale um pouco do próximo Alguém Fuzinou no meu ouvido E você Já tá pensando Em uma dupla Apaixonada Uma das mais apaixonadas Do Brasil Você já pode dar Uma canjazinha Do que é que vem por a frente Ó... Pra agosto Nós estamos pensando Numa noite do prega Então... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Que pode confirmar 100% Deve ser Zezo Júnior Nascimento E mais duas duplas aí Mais duas... E... Pra janeiro Do ano que vem Aí... Provavelmente vai ser Sertanejo Ou... Forró das Antigas Muito bem... Quero aqui... Mais uma vez Parabenizar... Nós da TV Augusto O Mocê tá sempre acreditando E trazendo esses shows maravilhosos Pra... Nem só pra Salamim Pra Serra Holanda Mas pra toda a região Certo... Quero agradecer... Obrigado... Quero agradecer o meu irmão Evandro Almeida Que tá ajudando A realizar esse sonho Que é um sonho dele E meu também Eu fico feliz Nós somos irmãos E a gente tá O tempo todo Sempre... Acreditando Apoiando Abraçando um ao outro E se Deus quiser Vai dar certo Obrigado a vocês Tomé e Augusto Muito bem Esse aqui é nosso querido Evandro Olha só Al Quem tá aqui? Evandro Quem tá o Evandro? Já conversamos aqui com Nosso querido Evandro E você Parabenizar você Por formar essa dupla Com seu irmão Pra trazer shows Maravilhosos Aqui pra toda a região Obrigado 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 pelo elogio Agradeço E não tem festa Sem público Graças a Deus O público veio Tá gostando Parabéns A toda a região Que compareceu É isso aí Então vamos curtir O Tairone se dando Bora 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 sofrer Vem aqui Evandro Vocês sabem dançar uma rocha E não sou velho Dura Dura Adoro Dura Adoro uma coisa dura Viu Al Dura 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 aters Dura Dura Não faz Não faz assim Não, não faz assim Arrula outro jeito pra vingar de mim Ai, me deixa perder outra cama Só pra você ter certeza que eu sou A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia Pouquinho é vez Sai da minha vida e vou a sorte Com seu novo amor Arrula outro jeito Ai, me deixa perder outra cama Só pra você ter certeza Arrula outro jeito Ai, me deixa perder outra cama Só pra ver que eu sou mais foda De outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta Eu sou o homem mais foda do planeta Vamos ficando por aqui Quase mais de Augusto Silva Luiz Atomei para a TV Augusto Gente Eu sou o homem mais foda do planeta Vamos ficando por aqui Weim